Foque na espiral, você está ficando muito, muito cansado. O tema de hoje é a hipnose. Com certeza você já viu essa figura em algum lugar. O cara balançando o pêndulo, falando de hipnose. Mas afinal, o que é isso? O termo hipnose surgiu pela primeira vez com o médico escocês James Gray no século XIX. A partir de observações de trabalhos de Anton Mesmer, Braid pôde perceber e supor que pessoas em determinado estado de concentração eram suscetíveis a aceitarem sugestões e a mudarem seu comportamento. Porém, evidências históricas apontam que civilizações muito anteriores a Braid já aplicavam sugestões hipnóticas impostas por uma figura de autoridade em contextos místicos, de guerras e até medicinais, caso da cultura viking e dos egípcios. Hipnose é o processo que atravessa o fator crítico da mente consciente e estabelece no subconsciente um pensamento-sentimento exclusivo-aceitável. De acordo com o hipnólogo Gerard Kine, a mente possui três partes. Vamos a elas. Consciente, subconsciente E o inconsciente? Além disso, existe uma barreira protetora do subconsciente que é o fator crítico. É ele que protege e evita com que sugestões externas entrem no subconsciente e mudem comportamentos e hábitos mais profundos. Ao contrário do que a ficção costuma demonstrar, pessoas em estado hipnótico não fazem nada contra a vontade. Isso é falso. Tanto a força de vontade quanto o senso de moral, que são parte do consciente, estão sempre ativas e são muito maiores do que a sugestão hipnótica. Outro mito dentro da hipnose aponta que pessoas hipnotizadas têm mente mais fraca ou estão sob controle. Isso é uma mentira. Estudos em Harvard e Stanford apontam que 80% das pessoas são hipnotizáveis, enquanto 10% muito hipnotizáveis e 10% pouco hipnotizáveis. E no fim das contas, o que muda no nosso corpo quando estamos em hipnose? Quando uma pessoa entra em estado de transe hipnótico, através de sugestões, é possível se experimentar sensações de relaxamento, introspecção e completa absorção ou foco em relação ao voz do hipnotista. Nesse momento, áreas do cérebro associadas à atenção, como o tálamo e o córtex singular do anterior, aumentam suas atividades. O tronco encefálico também tem sua atividade alterada devido ao seu papel na regulação dos estados de consciência. O córtex pré-frontal, responsável pela capacidade de julgar e tomar decisões, diminui sua ação. Se mantivermos em mente que o fator crítico provém da capacidade de julgar proporcionada pelo córtex pré-frontal, podemos compreender o motivo pelo qual as sugestões do hipnotista ultrapassam o fator crítico e conseguem alcançar o subconsciente. Através da hipnose, é possível se experimentar as mais variadas alterações fisiológicas, como por exemplo, por meio de sugestões, a pressão sanguínea, frequência cardíaca e respiratória e até mesmo os níveis de glicose sanguínea podem ser alterados. Tais alterações são possíveis baseadas em sugestões hipnóticas que induzam a imaginação vívida de situações que proporcionem excitação ou relaxamento. Alterações de consciência e percepção da realidade também são possíveis. A seguir, o hipnotista Darren Brown, famoso por seus shows de hipnose de entretenimento, demonstrou sensações de embriaguez em um sujeito hipnotizado em seu programa de televisão. O uso da hipnose para se trazer à tona memórias inacessíveis para a mente consciente e para se lembrar com mais vividez de situações, também é comprovada e inclusive muito utilizada. Conhecida como regressão de memórias, segundo a Universidade de Washington, a técnica também possui credibilidade na área de criminalística, pois é utilizada desde a década de 60 por agências de investigação para ajudar as testemunhas de crimes a se lembrarem com detalhes do ocorrido. No mundo da medicina, os fenômenos hipnóticos de analgesia, que consiste em fazer com que o sujeito deixe de perceber a dor, e a anestesia, que engloba a ausência da percepção do toque e da dor, também são muito bem comprovados e utilizados em cirurgias e em tratamentos de dores crônicas. O SUS, Sistema Único de Saúde, incorporou o dia 12 de março de 2018 a hipnose como uma nova prática de medicina integrativa e complementar, o que significa que agora você pode ser tratado de graça com a hipnose. Esse foi mais um vídeo do LABEF UFMG, produzido por alunos de Ciências Biológicas da UFMG. Se você gostou, os artigos e outras fontes usadas para construir o conteúdo desse vídeo vão estar aí na descrição. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.